Nesse tempo tão precioso, um tempo em que Deus nos dá a bênção, o privilégio de adorá-lo, de estarmos juntos, mas também para recebermos a instrução da sua preciosa palavra, é algo muito especial para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo de número 8. Nesses períodos de feriados longos, irmãos, famílias viajam, a parte da nossa juventude, da nossa mocidade está no acampamento, mas Deus também nos presenteia com a presença de irmãos, de irmãs, de amigos que vêm para estarem conosco. Então, desde já, eu gostaria de registrar aqui a nossa gratidão por sua presença aqui entre nós, juntamente com a sua família, nesse tempo de celebração, de culto a Deus, mas também nesse tempo quando nós somos edificados pela palavra de Deus. Livro de Esdras, no capítulo 8, versículo de número 21, ao versículo 23, e o tema da nossa mensagem é Deus concede jornada feliz. Deus concede jornada feliz. Está escrito assim na palavra de Deus. Então, apreguei ali um jejum juntamente ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E o que aconteceu? E Ele nos atendeu. O versículo de número 31 e 32 diz assim, Partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que nos armaram ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias, diz a palavra de Deus. Deus concede jornada feliz. Eu gosto de assistir aquelas matérias que falam sobre pessoas que decidiram estabelecer na sua agenda, num determinado momento da existência, a uma jornada em que elas gostariam de trilhar. Às vezes é um motociclista que decide fazer isso, depois de um tempo de trabalho, de estudo, e ele estabelece isso, um roteiro, um mapa, em que ele quer caminhar, trilhar aquele caminho até chegar a um determinado alvo. Às vezes nós vemos pessoas estabelecendo isso, tendo como rota as águas dos mares. O sujeito aposenta e então chama a sua família, compra um barco e então inicia essa jornada. Às vezes alguns aventureiros escolhem fazer isso de bicicleta e tantas outras situações. Penso também no alpinista, pessoas extremamente ousadas, que têm os seus sonhos, estabelecem os seus alvos de chegar no pico de uma montanha. se preparam, levam suprimentos. Alguns conseguem chegar nos relatos em que nós ouvimos e alguns não conseguem, alguns sucumbem no meio do caminho. Nesse último caso dos alpinistas, mais recentemente nós vimos, penso que você viu uma matéria que contemplava um brasileiro que não regressou, que não conseguiu, porque o tempo mudou de uma hora para outra e ele então não conseguiu completar aquilo que ele almejava. Mas quando consegue completar, você vê nos relatos como que o sujeito está satisfeito, como que ele está feliz por aquilo que aconteceu, de acordo com aquilo que ele havia estabelecido. Obviamente, e em boa parte dos casos, essas pessoas não recorrem a Deus e a natureza daquilo que elas estabelecem é diferente da natureza daquilo que foi estabelecido por este líder, por este doutor da lei, por este homem versado na lei, como registra o próprio livro. Um homem habilidoso no trato da palavra de Deus e na condução do povo de Deus. Às vezes alguns, por questões místicas, oram a mãe natureza para que a mãe natureza conceda uma jornada feliz. E essas coisas a gente vê. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos nessas poucas palavras, nesses três versos que nós, considerando aqui o versículo 21, 22 e 23, um homem de Deus, um líder que está com uma missão, que tem um projeto, não dele mesmo, mas um projeto de Deus. É uma missão dada por Deus, é uma tarefa que ele precisa realizar que vem de Deus. E o que nós vemos, portanto, neste enredo histórico, desse acontecimento maravilhoso e desse registro sublime, eu gosto muito dessa passagem por conta desse pedido, por conta desta forma como este povo se quedou diante de Deus em oração, revelando confiança, mas também humildade diante de Deus, o que nós vemos que cerca esta passagem, esse acontecimento, é algo que está além do que é estabelecido pelo homem. O que nós vemos aqui e que constrói esta narrativa é o fato de que Deus é fiel, que Deus é uma pessoa pactual, que faz uma aliança ou que fez uma aliança com o seu povo e o que está acontecendo aqui e o que se concretizou aqui como nós vimos, tem a ver com aquilo que Deus havia prometido. Mas o que Deus promete e o que Deus estabelece no seu plano, não isenta o seu povo, os seus filhos, de que eles orem, de que eles se humilhem diante de Deus, de que os servos de Deus devem suplicar ao Senhor nosso Deus, devem consagrar as suas vidas em oração e jejum e pleitear com súplicas fervorosas a Deus, para que Deus nos seja favorável na nossa caminhada. é preciso buscar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos contemple, para que Ele contemple também a nossa família, para que Ele nos contemple e contemple aquilo que é nosso, aquilo que Ele nos concede nessa nossa caminhada, a coisas que são conquistadas a partir da nossa vocação e da forma como Deus nos agraciou, nos abençoando com bens. vemos aqui neste texto, neste livro, que esta é a segunda caravana do povo de Deus regressando da Babilônia para Jerusalém. A primeira caravana aconteceu com base no decreto de Ciro, que você pode ver depois no capítulo primeiro do verso 1 ao verso 5. Muito provavelmente no ano de 539 antes de Cristo, logo quando Ciro conquista a Babilônia, como nós vimos no domingo passado no capítulo 5 de Daniel, naquele mesmo ano, ele promulgou um decreto dando bens, ouro, prata, bronze, tesouro para que o povo regressasse, reconstruísse o templo de Jerusalém, os muros fossem reformados, então a primeira leva se deu em 539 antes de Cristo, é a primeira caravana, o primeiro regresso, em que líderes retornam para Jerusalém recomendados e assistidos pelo rei ungido do senhor Ciro, servo do senhor Deus, chega a dizer que ele é servo do senhor levantado para cumprir essa missão ou para que fosse um agente, um instrumento para a realização disso, esse acontecimento que nós temos é a segunda caravana e ela acontece mais ou menos 80 anos depois da primeira caravana, portanto, cerca de 458 aproximadamente, então 80 anos depois, Esdras então é levantado agora por um rei, o rei da Pérsia, Artaxerxes e ele então recomenda, mas a princípio Esdras encontra uma certa oposição, é preciso olhar nos anais dos livros para saber se Ciro realmente tinha decretado, tinha dado essa ordem para que os exilados retornassem para Jerusalém e é nesse contexto então que nós vemos este homem excepcional, este líder precioso, se você voltar uma página da sua Bíblia você vai perceber lá no versículo de número 6 do capítulo 7 que diz assim ele era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel ele tem características preciosas deste homem de Deus no versículo 10 diz assim porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes ele é um homem precioso é um líder darimbado extremamente habilitado para ensinar a palavra de Deus e nesse texto que nós lemos é como que uma síntese de tudo aquilo que ele fez nesse processo em que é feito a contagem em que é feito análise o exame para saber se no livro da genealogia aquelas famílias que estão sendo arregimentadas para voltarem estão de fato ali são pertencentes mesmo ao povo de Deus para então iniciar o regresso para Jerusalém nesse texto então eu quero destacar três verdades quando Deus concede uma jornada feliz ao seu povo a primeira coisa que nós vamos considerar é a missão uma missão uma oração e uma resposta a oração vejam meus irmãos que o texto diz que ele convoca ele apregoa no versículo 21 então apregoei ali um jejum junto ao rio a ava para nos humilharmos perante o nosso Deus para lhe pedirmos jornada feliz para nós para nossos filhos e para tudo que era nós porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defender do inimigo no caminho porque já lhe havíamos dito a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam o que nós percebemos aqui dentro do contexto dentro da leitura de alguém que tem uma missão de alguém que tem um projeto de alguém que tem uma tarefa a ser realizada é que este homem conquanto tivesse todas aquelas prerrogativas que fizessem com que ele fosse destacado e um líder singular ele compreende no entanto o tamanho da missão ele compreende portanto sabia a extensão da missão ele conhecia além do mais o desafio da missão a jornada é longa o caminho meus irmãos é cheio de perigo não era não bastava portanto apenas conhecer apenas ser talimbado mas era preciso também conhecer e reconhecer a si mesmo diante da grande jornada que precisa ser realizada reconhecer portanto a sua fragilidade o contexto como ele é hostil e perigoso e amedrontador este homem portanto faz uma leitura olha para o cenário e percebe que é momento de buscar a Deus que é momento de se curvar diante de Deus que é momento de se humilhar diante de Deus reconhecendo que não é possível realizar o projeto a missão se Deus não lhe fosse propício a ele e ao seu povo o senhor poderia ter escolhido outro líder mas para cada situação Deus escolhe determinado indivíduo para fazer aquilo que Deus pretende realizar o que precisa ficar claro é se Deus escolhe a você ou se Deus escolhe a mim ou se Deus escolhe alguns de nós nós precisamos tanto ter o elemento da confiança da convicção que Deus nos chamou para fazer aquilo mas nós ao mesmo tempo precisamos reconhecer a nossa fragilidade reconhecer que a missão é desafiadora que existem sim riscos que existem sim conspirações e este homem portanto está certo em analisar este caminho que precisa ser percorrido é uma viagem meus irmãos é uma viagem foi uma viagem que durou cerca de quatro meses eles não tinham automóveis eles não tinham veículos para que eles pudessem encurtar os dias é uma viagem que foi trilhada a pé é uma viagem que é conduzida e tem homens tem mulheres tem idosos tem crianças que precisam de cuidado e todo cuidado é pouco mas sabe o que impressiona dentro da missão que precisa ser realizada é que ele está levando uma grande quantia de objetos de valor ele está levando ouro ele está levando prata ele está levando bronze doações que foram feitas que foram contadas devidamente pesadas e portanto há objetos que são consagrados dedicados ao senhor então diante disso não tem como não olhar e não se perceber frágil diante daquilo que tem que fazer talvez você esteja pensando diante daquilo que Deus tem chamado você para fazer alguma tarefa algo que é singular que é você que tem que fazer e não outro e talvez você esteja pensando que Deus deve escolher outro para fazer aquilo que você já sabe que você precisa fazer é você que vai ter que fazer e não outro é você que vai ter que fazer e não eu ou talvez numa determinada situação eu terei que fazer algo que Deus me incumbiu para fazer e portanto eu não vou poder esperar que outro faça eu entretanto posso fazer uma coisa na coletividade eu posso chamar você para orar comigo você pode me chamar para orar com você para que Deus encha o seu coração de convicção para que Deus faça com que você olhe para além dos desafios dos obstáculos que existem mas eu não poderei transferir a minha responsabilidade para outro estas não pode ele não tem como fazer mas uma coisa ele pode fazer é chamar os seus irmãos pessoal vem orar comigo pessoal vamos nos consagrar vamos dedicar um tempo em que nós vamos abrir mão do alimento para pleitear diante de Deus a que ele nos conceda uma jornada feliz nós entretanto meus irmãos precisamos ter a consciência que nós somos fracos mas entretanto precisamos ter a consciência igualmente que fomos chamados por um Deus forte somos fracos mas aquele que nos arregimentou que nos chamou é forte na verdade ele é o todo poderoso e nós portanto precisamos seguir nessa via de mão dupla eu sou fraco sou limitado mas aquele que me chamou para realizar essa missão é poderoso e portanto eu me quedarei diante dele as coisas a serem executadas são grandes maiores do que nós nossas habilidades nem sempre tem condição dentro de um viés humano de fazer aquilo a contento mas Deus pode nos capacitar devidamente Deus pode apavimentar um caminho seguro sem buracos que não seja escorregadio a fim de que cumpramos a missão para a qual ele tem nos chamado e a pergunta que nós precisamos responder você sabe qual a missão que Deus chamou você para realizar o que Deus tem chamado você para fazer o que tem amedrontado o seu coração como que você lida como que você encara aquilo que está diante dos seus olhos aquilo que você vê e as vezes aquilo que você nem vê que é mais imaginário que é mais uma construção do seu imaginário e que amedronta você que faz com que você fique mobilizado com os braços cruzados o que amedronta você meu irmão e o que Deus tem chamado você para fazer pense nisso e pensando nisso faça como este homem fez ore a Deus e aqui nós destacamos a segunda grande lição na minha no meu modo de olhar para o texto porque o texto vai dizer então apregoei ali um jejum junto ao rio a Hava para nos humilharmos perante o nosso Deus irmãos grife essa expressão na sua Bíblia depois ou agora mesmo para lhe pedirmos jornada feliz para nós para os nossos filhos e para tudo que era nosso pois tive vergonha de lhe pedir ao ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho porquanto já lhe havíamos dito a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam diz a palavra de Deus inegavelmente inegavelmente nós já percebemos que este homem é um homem versado na lei é um homem habilidoso extremamente habilidoso que tem o coração inclinado para a palavra de Deus não só para conhecer ele não é um homem irmãos e irmãs que tem o interesse apenas de informar o seu intelecto acerca das vontades de Deus ou das verdades de Deus ele tem também o interesse em ensinar o povo mas não só isso ele tem interesse em guardar a lei de Deus mas quando este homem percebe que o cenário amedronta e dentro de um contexto em que ele precisa da honra ao nome de Deus por conta daquilo que proferiu este homem portanto resolve evidenciar a sua fé a sua confiança a sua humildade diante de Deus juntamente com o seu povo e ele então convoca o povo e lidera o povo numa oração fervorosa numa oração que é marcada pelo quebrantamento pelo reconhecimento da situação mas também da possibilidade da intervenção de Deus o nosso problema precisa dentro dessa nossa existência dessa nossa caminhada não só de reconhecer as situações mas nós precisamos juntamente com a nossa capacidade de reconhecer ter também a mesma disposição de alma e de coração para buscar ao Senhor para demonstrar ao Senhor a nossa fé a nossa confiança na singularidade da sua intervenção da sua ação na história no contexto onde nós estamos para alterar as condições e o cenário portanto nós vemos aqui que este homem quando faz essa oração quando convoca este povo para se humilhar diante de Deus em oração e jejum o que nós percebemos é que este homem tem uma fé que é gerada pela pessoa de Deus quem é Deus este homem sabe quem é o Deus a quem ele busca quem é o Deus a quem ele adora é uma fé que portanto é gestada é fortalecida foi gerada no coração pelos atributos de Deus a pessoa de quem Deus é mas também pelos feitos de Deus na história porque só faz sentido buscar a Deus se você conhece quem é Deus só faz sentido buscar a Deus quando você reconhece quem você é quem é Deus e o que Deus fez o que Deus é capaz de fazer afinal só oram a Deus quem tem essa dimensão da compreensão do conhecimento do Deus grandioso diante de quem nós nos curvamos a quem nós adoramos a quem nós invocamos para que ele nos seja propício dentro de circunstâncias em que nós não temos força e nem habilidades humanas para superar tais situações este homem reconhece e porque reconhece quem ele é e quem é o seu povo mas sobretudo quem é o senhor ele ousa então orar ao senhor ele ousa buscar ao senhor nosso Deus para lhe suplicar jornada feliz e aqui meus irmãos nós precisamos aqui entender uma coisa entender uma coisa eu penso que além desse aspecto da oração da humilhação nesta expressão que eu acho magnífica para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo que era nosso nós precisamos aprender uma coisa dentro dessa cultura que nós vivemos nesse contexto em que Deus nos concede filhos e filhas preste atenção nisso você que tem filho preste atenção nisso você que tem filha preste atenção nisso você que tem uma família e você que pretende constituir uma família você que está na esperança não adianta nada chegar num determinado lugar ou alcançar algum objetivo na vida concretizar algum alvo que você estabeleceu se a sua família ficar no meio do caminho este homem reconhece que Deus deu a ele uma missão ele sabe para onde ele está indo e ele sabe que ele precisa chegar lá mas ele sabe igualmente que se ele chegar lá com os adultos que se ele chegar lá com aqueles objetos de valor ouro prata bronze juntamente com aqueles líderes mas se os filhos se perderem se a família ficar no meio do caminho todo sucesso redundará num fracasso não vale a pena efetuar conquistas materiais e chegar no determinado destino se os nossos filhos ficam perdidos se a nossa família é destruída se os nossos não chegarem conosco lá meus irmãos será uma tragédia se você estabelecer um alvo talvez de melhorar sua situação financeira e sacrificar os seus filhos e os seus filhos ficarem destruídos doentes e eles não puderem celebrar com você as suas conquistas é uma tragédia é uma desgraça esse homem fala Deus nós queremos uma jornada feliz para nós nós queremos chegar lá nós queremos concretizar a missão nós queremos que efetivamente esse projeto que é do senhor e que nos contempla no projeto do senhor nós queremos chegar em Jerusalém mas Deus nós queremos que essa jornada feliz nós queremos que essa caminhada boa bem sucedida com êxito seja contemplada também os nossos filhos seja contemplado também nessa jornada nós não queremos e não faz sentido os nossos filhos tombarem no meio do caminho não faz sentido se os nossos filhos morrerem no meio da estrada não Deus leve os nossos filhos conosco meus irmãos esse texto é um texto para nos alentar e ao mesmo tempo nos alertar é um texto para consolar o nosso coração e ao mesmo tempo nos advertir acerca dos perigos grandes e graves que existem na sociedade contemporânea em que as pessoas e o sistema começa a fazer com que você pense que você precisa ter sucesso mas esse sucesso descarta a sua família esse sucesso não contempla os seus filhos isso não é projeto de Deus o Deus o Deus a quem nós servimos e diante de quem Esda se curvou é um Deus pactual é o Deus da família não faz sentido meus irmãos não faz sentido para você homem você é homem marido pai se sacrificar e sacrificar a sua família em nome da voz da cultura contemporânea não escute essas vozes você precisa trabalhar você precisa se preparar mas se tudo isso conspirar contra a sua família você será um homem fracassado mulher você mãe você esposa não escute não escute as vozes da sociedade contemporânea dizendo que o que importa é que você precisa ser uma mulher bem sucedida é que você precisa galgar os degraus da fama e do sucesso não não pode ser a qualquer custo isso pode até acontecer e tantas vezes tem acontecido mas se em algum momento essa jornada conspira tem inimigos que vão atacar sua família fique alerta peça a Deus para lhe conceder uma jornada feliz não faz sentido chegar no topo no pódio da fama ser aplaudido e você olhar embaixo e os seus filhos e o seu cônjuge não está lá para celebrar com você e abrir um espumante isso aqui é só brincadeira água com gás não faz sentido irmãos este homem fala a Deus nos consegue uma jornada feliz para nós para os nossos filhos para tudo que é nosso agora importante na mesma no mesmo ensino do registro que nós temos é que este homem está pensando no nome da honra do nome de Deus irmãos pensem comigo era legítimo ele pedir o rei para o rei mandar uma guarnição preparada de soldados habilitados armados para que pudesse pudessem escoltá-los até Jerusalém era legítimo tanto é que Neemias depois no capítulo 2 versículo 9 se a memória não me extrai Neemias pede quando ele vai realizar a grande missão em Jerusalém mas o que acontece é que este homem ele falou verdades acerca de Deus e portanto o próprio nome de Deus está penhorado dentro daquele contexto em que verdades foram verbalizadas e ele diz não agora é hora de evidenciar confiança em Deus agora é hora de descansar no Senhor e suplicar o Senhor para que o nome dele não seja desonrado irmãos quem tem mais interesse na honra do nome de Deus é ele mesmo quando as nossos pleitos quando as nossas orações os nossos desejos as nossas súplicas contemplam a honra da glória de Deus Deus diz sim lá dos céus as vezes determinadas coisas não acontecem determinadas orações não são respondidas porque na verdade o que está em jogo não é a honra do nome de Deus é a honra do nosso próprio nome nós queremos é escrever a nossa própria história e depois nos gabarmos nos vangloriarmos nós não contemplamos às vezes em nossas orações a honra do nome de Deus e quando nós procedemos assim inevitavelmente nós estamos colocando e evidenciando portanto os nossos próprios ídolos vazios mortos sem vida e Deus não contempla muito embora a súplica às vezes e tantas vezes elas têm linguagem religiosa ou demonstrando a nossa religiosidade mas Deus não é contemplado na sua glória e na sua honra este homem entretanto ele pede ao senhor jornada feliz e o que acontece nós chegamos então aí na terceira grande lição desse texto desta passagem que é a resposta a resposta de Deus vejam meus irmãos que o texto no versículo 23 depois nós vemos isso porque aqui ele está fazendo a síntese de algo ele não entra nos detalhes como que foi isso mas nós percebemos como que isso é costurado como que a história foi costurada nos seus retalhos dos acontecimentos até eles chegarem em Jerusalém nos versículos 31 e 32 como nós lemos também lá no início diz o texto que eles fizeram assim diz o texto nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus o que eles pediram irmãos jornada feliz e ele nos nos atendeu louvado seja Deus queridos irmãos Deus escuta a oração Deus não só escuta a oração porque uma coisa é escutar a oração Deus responde a oração Deus ouve o seu povo onde o seu povo se encontra em situações amedrontadoras em contextos em que nós vemos a nossa fragilidade e nessa hora portanto é hora de mostrar e evidenciar a nossa confiança e a nossa fé humilde e a nossa súplica fervorosa em Deus para que Deus nos seja propício o problema é que tantas vezes nós conhecemos isso o problema é que tantas vezes nós conhecemos o caminho a ser trilhado o caminho da oração e entretanto nós conhecemos mas somente intelectualmente apenas a nossa razão está informada o nosso coração não está devidamente persuadido que esse caminho precisa ser trilhado e aí sabe o que acontece nós tantas vezes queremos resolver as coisas do nosso próprio modo do nosso próprio jeito com as nossas armas carnais e aí as coisas não acontecem e nós às vezes ficamos picudos decepcionados e queremos na alguma medida até culpar a Deus enquanto que nós nunca em momento algum trilhamos esse caminho da oração esse caminho que evidencia o quebrantamento esse caminho no qual nós somos despidos da nossa da nossa capa da nossa autojustiça da nossa confiança própria porque Deus escuta a oração sim mas Deus responde a oração daqueles que se humilham daqueles que são despojados dessa capa da autoconfiança sabe por quê? porque num contexto em que estar em xeque a honra do nome de Deus o maior interessado que as coisas aconteçam é o próprio Deus a missão é de Deus o trabalho é de Deus a obra é de Deus então o maior interessado em que aqueles homens juntamente com as suas famílias chegassem em Jerusalém era do próprio Deus Deus estava interessado de que as coisas acontecessem e a comprovação disso portanto vem conforme nós vimos no versículo 31 embora ele tenha feito a síntese lá no versículo de número 23 mas aqui ele dá detalhes para você perceber que jornada feliz não é jornada que tem ausência de perigos de conspirações de inimigos não veja só o texto aí partimos versículo 31 partimos do rio a água no dia 12 do primeiro mês a fim de irmos para Jerusalém e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos preste atenção nisso dos inimigos dos que nos armaram ciladas pelo o caminho irmãos pensem comigo não faria sentido o registro desses detalhes de inimigos nessa jornada cerca de quatro meses de emboscadas ciladas se essas questões não fossem percebidas ao longo do curso da história concordam comigo ele não entra nos detalhes como que as coisas como que eles superaram como que eles venceram mas eles tem a consciência de que isso foi verdades percebidas fatos que eles contemplaram quando talvez eles pensaram agora é o fim e aí a boa mão de Deus que estava sobre eles trouxe livramento os poupou os protegeu tantas vezes em resposta às nossas súplicas e em resposta às súplicas do povo de Deus que ora por nós há livramentos que acontecem na nossa jornada na nossa caminhada porque a boa mão de Deus é sobre nós e sobre o seu povo para nos livrar dos males que existem na jornada este homem não tem dúvida os seus irmãos não tem dúvidas eles sabem que o que aconteceu desde o momento em que eles decidiram em resposta ao chamado de Deus desde o momento que à beira do rio eles se dobram e curvam seus joelhos e oram e jejuam e suplicam ao Senhor nosso Deus ele não tem dúvida de que aquilo que aconteceu de que chegar em Jerusalém com todos aqueles objetos é resultado da boa mão de Deus é resultado da resposta da oração que eles fizeram Deus ouviu e respondeu a oração daquele povo e eu concluo destacando algumas lições algumas aplicações para a nossa vida meus irmãos a semelhança da igreja da antiga dispensação a igreja contemporânea está também numa missão nós também temos uma jornada se não com a mesma natureza se não com o mesmo destino geograficamente falando dentro da esfera temporal nós estamos marchando em direção a Jerusalém celestial e nessa marcha nessa caminhada existem muitos inimigos existem muitas ciladas do diabo querendo tirar de nós os nossos filhos e destruir a nossa família para que não cheguemos lá nós não podemos ignorar os desígnios de satanás os inimigos de essas eram de carne e osso nós enfrentamos inimigos de carne e osso que são arregimentados por satanás e os seus demônios isso é um fato mas os nossos inimigos também atuam numa esfera espiritual em que eles agem aqui também no temporal você não pode ignorar que existe uma conspiração contra a sua vida e contra a sua família não é fictício isso não irmãos isso é verdade bíblica que acontece o problema é que às vezes nós estamos como que desapercebidos nós sabemos que essas possibilidades de ataques existem mas nós ficamos como que anestesiados mobilizados nós sabemos que elas existem mas nós não queremos encarar as coisas como elas são agora segunda coisa nós precisamos nessa caminhada que existem todos esses traços entender uma coisa a nossa suficiência para o êxito está em Cristo Jesus eu penso que a grande lição da aplicação dessa jornada da honra do nome de Deus embora naquele contexto como já disse fosse legítimo eles fazerem o pedido rei entretanto a sacada está na confiança na suficiência de que Deus é poderoso para nos conduzir com êxito com sucesso vitoriosamente na jornada cristã na jornada cristã nós não podemos confiar e botar a nossa confiança nos homens semelhantes a nós nós precisamos mostrar a nossa confiança no nosso amado salvador Jesus Cristo o que ele fez o que ele está fazendo basta nos confie em Cristo evidencie a sua confiança em Cristo revela a sua fé em Cristo seja humilde e reconheça que sozinho você não tem condição de avançar mas com Cristo você pode você pode este homem sabe que existe perigos mas ele sabe que a boa mão de Deus é sobre eles me lembro da expressão do salmo 139 quando o salmista fala que o senhor Deus tem nos cercado por detrás e por diante e sobre nós tem colocado as suas mãos Deus é quem nos guarda efetivamente Deus é quem é o nosso protetor efetivo e sabe meus irmãos tantas vezes a nossa confiança é forjada pelos filmes de Hollywood tem um filme chamado guarda-costas em que o personagem é o guarda-costas de uma cantora importante que veio a óbito eu acho que recentemente com a voz lindíssima de tradição de família batista não é verdade? lembra-se? como é o nome da moça mesmo? é esse nome aí mesmo no filme ele que está ali dando suporte eu não vou entrar naqueles meandros daquelas coisas mas eu quero que você preste atenção no final no final quando as autoridades americanas políticos comparecem numa cerimônia e chamam então o reverendo não disse ele é presbiteriano mas chamam o reverendo para orar é presbiteriano para orar pelo político e enquanto irmãos os filmes são instrumentos de doutrinação não é só de entretenimento não enquanto o reverendo ora pedindo proteção para aquela figura política o cenegrafista tira a câmera sutilmente e volta a câmera para o personagem o guarda-costas sabe o que isso quer dizer que não adianta orar que proteção está naqueles que foram habilitados para nos guardar entretanto nós não somos e não devemos ser capturados por essa doutrinação é a palavra de Deus que deve fazer com que o nosso coração seja devidamente forjado pela escritura e leve os nossos olhos a serem colocados postos no Senhor que Deus nos livre de confiar nos homens para nos assegurar uma jornada feliz que a nossa confiança esteja no nosso amado salvador redentor que de uma vez por todas conquistou a nossa redenção e por fim esse texto ele vem tanto para consolar o seu coração para animar e despertar sua alma Deus pode te conceder uma jornada feliz juntamente com a sua família para a glória do nome dele mas esse texto também vem para nos alertar sobre o perigo de tirar a nossa confiança do nosso amado salvador e colocar nos homens a boa mão do nosso Deus diz o texto era sobre todos os que o buscam para o bem deles mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam a boa mão de Deus é para aqueles que não titubeiam que perseveram em confiar no Senhor mas é contra aqueles que abandonam que recuam a sua força e a sua ira eu desejo que Deus lhe conceda uma jornada feliz eu desejo que Deus faça com que o seu coração nosso coração se incline perante a sua face eu quero orar com você eu convido você a ficar de pé e o seu coração Obrigado.